Olá, muito boa tarde! E esses são os destaques do TVA Esportes desta quarta-feira. Liga Leopoldense de Futsal Amador vence o Campeonato de Seleções em Santa Catarina. No estúdio, os destaques nacionais do salto em distância. Samori Wiki e Danilo Martins, atletas da Sujipa. Downhill no Basalto, Nova Prata, cedia a primeira etapa do Campeonato Gaúcho da modalidade. Ainda tem tênis, artes marciais, TVA Esportes está começando. E a gente começa o TVA Esportes de hoje com o atletismo, porque a gente tem imensa satisfação aqui de conversar com dois atletas da Sujipa, que são destaques nacionais na prova de salto em distância, a dupla Samori Wiki e Danilo Martins. Boa tarde, tudo bem? Como é que estamos? Tudo certo? Obrigado pela gentileza de atender o microfone. A gente não pode esquecer, senão a gente não consegue captar aí. Bom, vocês estiveram agora recentemente na Europa, ali mais precisamente Lisboa e outros países, num estágio. O que vocês podem trazer dessa experiência para a gente? O que aconteceu na Europa? O que vocês foram fazer na Europa nessa viagem? Vou começar aqui então. Bom, a gente, em 2023, a gente veio com um plano de ir para a Europa, passar um tempo lá, ficamos aproximadamente 30 dias na Europa, em Portugal. Fizemos a base em Portugal, a nossa base. E aí, de lá, a gente saía para viajar para os países para fazer as competições. Esse foi um ano um pouco diferente para a gente, porque a gente não tinha um mundial de pista coberta. Então, a quantidade de competições acabou sendo mais reduzida. Mas a nossa ideia era ir competir em algumas competições para já, digamos assim, sair na frente, porque o ranking de atletismo é por pontos. E as competições, cada competição tem um determinado número de pontos. Então, as melhores competições estão na Europa. Então, a gente foi para lá para sair um pouco na frente, assim, nessa questão dos pontos, já avisando o mundial esse ano e até mesmo... Budapeste, né? Budapeste, em agosto, e até mesmo a Olimpíada no ano que vem. Pois é, até o Danilo, vocês podem explicar um pouco melhor. Muda a questão, foi indoor, foram competições indoor. Isso modifica a rotina? O que modifica isso na questão indoor, outdoor? Sim, muda um pouco, porque a pista indoor é coberta, né? Então, nós não temos o atrito do vento, né? A pista indoor é menor também. O setor, muitas das vezes, dependendo... Ah, é menor. É, o setor, muitas das vezes, dependendo da pista, né? Da estrutura, ele acaba sendo um pouquinho menor. O atleta, a gente faz essa auto-instância, então, às vezes, tem que sair correndo do meio da pista, né? Dependendo do tamanho da marca. Mas... E tem algumas pistas também que elas são elevadas, né? São de tablados, então... Muitas vezes, até se você não tem um certo costume de competir naquela pista de tablado, né? Que ela é um pouco elevada, o atleta acaba se perdendo um pouco. Foi o meu caso, particularmente, na primeira competição, né? Me perdi um pouquinho ali e tal, na corrida. Depois a gente foi ajustando aos poucos, até conseguir fazer um... Isso faz diferença, no acaso, um ano pré-olímpico, 2024, agora, né? Por exemplo, uma competição indoor, nesse caso, assim, isso faz diferença no treino de vocês, para a preparação para 2024, ou até mesmo para o Mundial? No treino em si, não faz diferença. Para a gente, competindo, faz diferença, sim. Bom, como o Daniel falou, o contato é diferente, e a gente não tem pistas indoor no Brasil também. Não tem. Não, o Brasil é um país que não tem o inverno tão rigoroso, claro que aqui, no sul, a gente sofre um pouco mais, mas não tem o inverno rigoroso ao ponto de necessitar uma estrutura de pista coberta. Você está fazendo boas imagens. É, aqui, por exemplo, essa é uma competição em Manchester, né? E aí, em Lisboa, e lá, como faz muito frio, muita neve, acaba necessitando dessa pista coberta para proteger os atletas também, né? E a gente não tem essa possibilidade de treinar uma pista coberta. Chegando lá, a gente acaba estranhando um pouco, natural. Então, acaba sendo difícil de treinar o contato na pista, mas o treino em si não muda. Bacana. Bom, uma das novidades, pelo menos uma das provas que aconteceu em Lisboa, não foi bem, na verdade, em Lisboa, foi em Portugal mesmo. Foi competições mistas. Eu queria que vocês falassem, isso é uma novidade, e eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência. Até mesmo, acho que o Danilo que ficou em primeiro, e tu em segundo, no salto de distância. O que modifica isso? Isso é uma novidade no atletismo, até mesmo no salto de distância? O pessoal tem uma ideia. O misto, eu acho que você está falando na questão de juntar o masculino e o feminino, né? Geralmente, eles fazem isso até mesmo para poder ter uma... É uma questão de tempo para fazer com que a prova gire mais rápido. E é interessante que, de certa forma, a gente tenha uma motivação a mais ali de ter as meninas, as mulheres torcendo para a gente, os homens torcendo para as mulheres. Isso lá fora, eles já fazem um bom tempo. E aqui no Brasil, o pessoal da Confederação e da Federação já estão usando dessa forma também para fazer com que a prova gire um pouco mais rápido, né? E ter um número maior de atletas, assim, de alta performance também, competindo juntos, né? Porque, querendo ou não, está todo mundo ali no mesmo objetivo, né? De fazer bons resultados, de conseguir uma vaga para a Olimpíadas Mundial, né? Isso é bem interessante. Mas a pontuação é por equipe, no caso? Por dupla ou não? Isso é por atleta de maneira individual? A pontuação, a pontuação, ela é individual, de acordo com o resultado e a colocação do atleta no evento, entendeu? Tem atleta, tem eventos que valem mais de 100 pontos, tem eventos que valem de 50, 80 pontos, isso é muito moderado. Bacana. Bom, esse ano, 2023, né? É um ano pré-olímpico. A gente sabe, a gente tem conversado com vários atletas aí, é um ano que é um ano para o pessoal entrar nesse ciclo para 2024. Vocês disputam três vagas, né? A gente queria saber, assim, como funciona a rotina de vocês nesse ano 2023? Claro, tem o Budapeste Mundial, e como é que vai funcionar esse ano pré-olímpico, pessoalmente, para vocês dois? E até mesmo essa disputa, vamos dizer, é uma disputa sadia, né? Porque vocês são companheiros de clube e tudo mais, mas estão ali competindo por vagas olímpicas. E como é que vai funcionar para cada um nesse ano 2023 aí? Bom, o ano pré-olímpico é sempre um ano meio de divisor de águas. Você já estivesse na de Tóquio, né? Exato. Eu estive na de Tóquio, foi a primeira Olimpíada, e o ano pré-olímpico foi um ano de pandemia. Então, a gente não teve um ano pré-olímpico nessa última Olimpíada. Foi um ano bem atípico. Agora, pela primeira vez, a gente vai ter um ano pré-olímpico mais comum, assim, e a nossa previsão é de muitas competições esse ano, principalmente porque o período de abertura de índices para a Olimpíada começa em agosto. Então, ainda não é possível fazer índices para as Olimpíadas, agora, até agosto. Mas a gente tem uma série de competições para, juntando pontos, já a visão da Olimpíada. E o plano americano esse ano, que é o principal evento do ano, vai ser em novembro. Então, bem no final do ano, vai ser uma temporada bem extensa para nós, que é raro, isso não é normal. Geralmente, a nossa temporada acaba em setembro, do atletismo. A gente vai estender até novembro desse ano. Então, a gente vai tentar ser mais estratégico esse ano para ter uma longevidade maior na temporada. A gente começou agora em janeiro, então a gente vai treinar direto 11 meses, mais do tempo que a gente já estava fazendo de treinamento antes. Então, vai dar 14 meses total. É bastante tempo para o alto rendimento. Então, a gente está tentando ser muito estratégico nas competições que a gente vai escolher, saltar. E para chegar bem também no plano americano para saltar. A gente sabe que o plano tem um peso muito grande aqui no Brasil, na América do Sul. Então, a gente quer saltar bem no plano americano em novembro. Danilo? É, eu também, particularmente, concordo com o seu amor. Vai ser um ano bem corrido, bem extenso para a gente. A preparação tem que ser... É a sua primeira vez também, não é? Um pré, uma preparação. É, na verdade, desde 2016, eu venho batendo na porta das Olimpíadas. E, em 2016, eu fiquei a 6 centímetros do índice olímpico. E, em 2020, também agora, 2021, no caso, Tóquio, eu fiquei a poucos pontos atrás de classificar para a Olimpíadas. Eu só moro de ter a felicidade de estar lá representando a gente, a seleção brasileira. E esse ano vai ser um ano bem corrido também, um ano pré-olímpico, assim como 2015 foi para mim, perto de 2016, que eu fiquei bem mais próximo da Olimpíadas. Vai ser um ano cheio de competições, vai ser um ano de muita estratégia. E a gente tem que trabalhar muito bem o nosso físico, o nosso mental, para poder acertar na hora certa. Porque, como o Samori disse, a gente pode estar saltando muito bem agora, mas ainda não está valendo o índice olímpico. E isso, infelizmente, acontece. Muitas vezes, a gente conseguir saltar muito bem cedo, só que, na hora que tem que saltar, a gente não consegue saltar bem para poder conseguir segurar a classificação. Então, tem que ser feito um trabalho muito bem elaborado, uma estratégia muito bem feita, para a gente poder conseguir... E o Arataca puxando muito. Exatamente, o professor Arataca puxando muito. Toda a equipe ali que está com a gente por volta, trabalhando bem firme, para a gente poder fazer boas marcas até novembro. E só sobre a gente treinar para tentar as mesmas vagas, para mim é sempre uma motivação. Ter um parceiro de treino que nem o Danilo é excelente para mim, para o meu crescimento, para o nosso grupo todo. É uma motivação. A gente sonha junto, a gente treina junto. Então, seria excelente a gente poder vivenciar essa vivência olímpica juntos também. É uma motivação, é uma coisa que dá mais um gás. Até porque também, o saltador de alto nível, o Danilo, nós dois tentamos sempre nos puxar durante os treinos, durante as competições, a gente se ajuda. Então, é sempre muito positiva essa parceria. É, certamente. E a gente, de lado de fora, torce pelos dois. Porque, imagina, dois atletas representando o Brasil e do Rio Grande do Sul representando o Brasil em alta distância, é algo que seria inédito. Não sei te dizer, raro é, mas inédito, com certeza. Eu acho que é. Sim, na de Tóquio, eu fui o primeiro atleta gaúcho de salto em distância a apresentar na Olimpíada. Então, dois seria, mas um feito inédito. Ainda temos o Almeida Júnior que faz salto triplo, então a gente teria três saltadores da Sojipa numa Olimpíada inédita. Primeira vez também na história que isso que aconteceria. Vamos criar muito para isso. A gente vai estar aí torcendo para esse sucesso, para essas marcas históricas aí. O Samori, o Iki, Danilo Martins, atletas da Sojipa aqui em salto de distância. Olha, muito obrigado pelo papo com vocês aí. Sucesso sempre. Portas abertas e de olho sempre nos resultados, com certeza. Obrigado, obrigado pelo espaço. Queria agradecer também à TVE pelo espaço. Agradecer à Sojipa por nos apoiar sempre também. E estamos aí na corrida. Portas abertas sempre, tá bom? Um abraço para a TAC lá. Um grande abraço para ele lá. Muito bem. Downhill no Basalto abriu o Campeonato Gaúcho de Downhill na Serra Gaúcha. Eu acho que não. A competição realizada no Distrito de São Roque, Nova Prata, marcou a aventura na temporada da modalidade promovida pela apreperação gaúcha de ciclismo. Lucas Pertol, da equipe ADHB, de Pico Gonçalves, foi o primeiro colocado nas categorias Elite e o Campeão Geral, seguido de Michael Mzoz, na queda livre de Nova Prata. Na Elite Feminina, vitória de Larissa na Luz, da SBDH, Distância Véria. Sétimo colocado, Leonardo Passos, da Camp Grail, foi o destaque nas categorias Júnior e Juvenil. A equipe de Caxias do Sul também levou o título da Master A1, A2 e Subquinta. A próxima etapa acontece em Sapiranga, dias 1º e 2º de Abril. Muito bem, a gente viu um pouquinho aí das imagens do Downhill em Nova Prata. Bom, daqui a pouco, não, agora a gente vai falar de artes marciais, porque a equipe gaúcha é bicampeã da primeira etapa do AJP Pro de Jiu-Jitsu. O evento foi realizado em gramado pela Abu Dhabi Internacional Jiu-Jitsu Pro, a AJP Brasil, no último final de semana. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe A de Novo Hamburgo, que conquistou 43 medalhas, 15 de ouro, 19 de prata e 9 de bronze, superando a tradicional Allianz Jiu-Jitsu. Comandada pelo multicampeão Mário Reis, a equipe paulista ficou em segundo lugar com 30 medalhas. A próxima etapa do circuito da AJP Brasil será o South America Continental Pro, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, de 17 a 19 de março. O evento, que vale pontuação dobrada para o ranking, é um dos mais importantes da temporada e costuma reunir atletas do mundo inteiro. As inscrições estão abertas até o dia 10 de março e podem ser feitas no próprio site da organização. No futsal, a seleção feminina de São Leopoldo superou a diversidade, faz bonito e conquista a Copa de Seleções entre estados do sul. Na quadra, as gurias da seleção da Liga Leopoldense de Futebol Amador foram derrotadas pelo Atlético Itapema. 3 a 2 foi o resultado da decisão, mas como a equipe catarinense descumpriu o regulamento, chegou ao ginásio com uma hora de atraso, o título foi atribuído às meninas gaúchas. A presença das São Leopoldenses na decisão já tinha sido uma grande vitória. Os recursos necessários para a viagem, por exemplo, só foram garantidos na véspera da viagem. Depois, foram cerca de 8 horas em ônibus comum até o estado vizinho. Durante o jogo, os efeitos da noite mal dormida e do cansaço pesaram. Mesmo assim, com muita garra e superação, as gurias de São Leopoldo fizeram uma partida equilibrada, perdendo no detalhe. Organizada pela Liga Catarinense de Futsal, a Copa das Seleções reuniu 4 times femininos dos 3 estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Pelo caminho, duas equipes foram desclassificadas. Aí, foi decidido que a final seria disputada entre as gaúchas e o Atlético Itapema. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá!